Vida Humana Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, vida é vivida, vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, vida vagia, vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida, vida é assim, vida é assim, vida é amor Vida, vida é assim, vida é assim, vida é humana Vida é alegria, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, vida me dá prazer, vida me dá prazer, vida é a luz do dia Vida, vida vagia, vida é o amor Vida é cor e confusão, vida é sonho e paixão Vida, vida me dá prazer, vida é a luz do dia É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão É cor e confusão, vida é sonho e paixão Legenda por Sônia Ruberti